Com mais um hack, cara Esse maluco aqui na frente, tá? É coreano E ele tá usando o hack stash Ele já abriu 16 stashes Stashes que só hack vê Ele já abriu 16 Ele já viu que eu tô aqui, esse arrombado Vou matar ele Estilo Negan Agora eu sei porque que o Negan Amo esse taco, galera É muito bom, vou comprar um nisso pra mim na internet, juro pra vocês Vai ter restore aí que eu vou postar Que eu vou tacar isso aqui Muito bom, cara Muito obrigado pela N960, tá, cara? Velhos O Delete Game Pegou a arma do Hulk E ainda agradeceu Aí Trolou, hein? Boatos que o Hulk Patrocinou o loot, é? Patrocinou, velho Cê é louco Tem que ir em 96 lá Aí sim Valeu, o Hulk, valeu, mano Valeu Valeu, valeu, mano Ó o antigo voz de menininha, galera Quem lembra do antigo voz de menininha Era o Easy Pizza Agora não é mais ele, não Agora é o uso menor Que o voz de menininha E aí, voz de menininha? Porra, agora você perdeu o teu posto, velho Agora você não é mais voz de menininha Engrossou a voz, sacanagem Achei que você tava falando O posto desse L, hein, cara Cê é louco Deu barilho de Thompson Deu barilho de Thompson Aí, meu doente Então, beleza Ó, vou ficar invisível Porque tem gente aqui perto Tem gente aqui perto Vaza Beleza, beleza Tem gente aqui perto, galera Vai que interfere na play dele E morre Daí a culpa é minha Vai falar Ah, não Tava embaixo da terra O Axigod É que olhando dali Parecia que ele tava ali Mas não tava ali Mas tava ali Ah, a gente vai A gente vai pulando Loser, 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 loser Admin Tóxica é nóis também Ó, win Movimentados bandidos, né, galera Pessoal Hoje tem um O Dudo tomejado Diz que é aniversário dele Então a gente vai fazer assim, ó Teleporte Ele E vamos E vamos mandar ele aqui pra mim Ó, ele não sabe o que tá acontecendo, ó Vamos fazer ele achar que tá lagado Tá ligado? Ele deve tá pensando assim, ó Ué Quando ele tiver ali na frente A gente teleporta ele de novo, ó Deixar ele tiltado Ele vai tiltar, galera Quem seja o que tá fazendo isso Ele tá tiltando, falei? Ó, quando ele chegar naquela moita Ele tá dando um pouco de para O que? Entrou outro tome? Porra, eu tô trolando um tome E entra outro tome Aí lascou minha trollagem Ué, cara Valeu Eu ia fazer ele tiltar Ele falou ué Eu ia fazer ele tiltar Achando que tava lagado, cara Ah, não Eu não sabia que era tu Droga Ô, tomejado Você que tá de aniversário hoje? É Não, não, não Já estou pressentindo o que vai chegar aqui Isso aqui é um presente? Vai dar aniversário hoje, se quiser Tá na mão E aí? O presente aí? Não, eu vou apelar, derrubar Ah, eu vou apelar não Não, sério? Isso aqui é um hot de presente? Ah, é um presente Ele quer, ele quer Ele quer, ele quer Sim, não, ele não Parabéns Só avisa ele que agora ele vai ficar sujo Ele tá sujo por 10 minutos aqui agora Ah, sim Ele devolveu, Guilherme Eu coloquei um stash aqui perto do Droga ou Vilão, galera Ele tá tentando abrir, ó Faz hora que ele tá tentando achar onde tá o stash Deixa eu tentar Ah, será que dá tempo? Onde é que fica o bilhete? É mais fácil eu pegar aqui resources Pegar mil madeira Você viu? Ele vai fazer um martelinho pra bater, ó Vamos tentar Luxo, vamos escrever assim, ó Vamos fazer esse stash subir Sobe, stash Ele vai abrir, vamos ver se ele vai pegar Vamos ver se ele vai ler o stash Ah, que ele leu? Tá escrito trouxa Fazer esse stash subir Será que ele não leu o stash? Ou Anotação, galera? Tava anotação ali Ele pegou Zoamos ele Galera, saca só Ele veio reto no stash, cara Ó, desenterrou Cheaterzinho desgracido, cara Vamos ver se ele vai nesse próximo stash ali, ó Nesse que tá ali em cima Vai É no que eu tava trolando o rapazinho É... Kawassin Que país Palestina Vamos dar um barra Instant Karma nele Pronto, ele já não vai causar mais danos a ninguém no PVP Ó, ele escutou que tem alguém Ele escutou que tem alguém pegando madeira Tirar o corpse Ó, tirei o lobo sem querer Vamos botar um urso aqui Deixar no esquema Ó, ele foi reto no cara Foi pro lado errado o urso maldito O touro vai morrer Pô, calma aí, irmão Calma aí, filho Acabei de entrar no jogo Arremessa, mata ele que você consegue Aí, boa Nem de cheater o cara não Não sobrevive, cara É porque ele não conseguiu dar dano, tá ligado? Esqueci que ele tá sem Sem poder dar dano Você ia morrer, viu? Porque esse cara aí é cheater Aí, eu deixei ele sem dar dano Eita, primo Ué? Eita, primo Não, mano Aí, agindo É, esse Falou, né, pra vocês É, esse não é cheater Esse você morreu Cadê o cu assim? Cadê ele? Ele mora por aqui Ah, tá aqui, ó Ah, não, é Cal assim Ele vai perder todos os PVP, galera Todos Tudo que ele fizer Ele vai morrer Ó, aqui, ó Vai em outro Stash Esse ele não quis pegar Não, não quis, né? Mas vem na bota, cara Mas vem na bota do Stash Maldito Pronto Enterrei de novo esse Stash Filha da mãe Ele nasceu aqui de novo É muito bom ficar trolando, né? É bom demais, cara Bom, não vamos perder tempo Porque esse lixo aí, né? Já trolamo ele Vamos banir Galera, estamos pegando um raid aqui Do Rick Padilha E do Souza Eles estão explodindo É tudo Já estão no blindado Eles estão a um blindado E começar a pegar loot Deixa eu ver quem que é Que está sendo raidado É o Baxi FM E Gaxi FM Só que Está vindo tanto o counter raid Tem HZK Marico Cracudo Steve Rei do HS Está vindo Geral Para o counter, cara Sem falar Que lá em cima Tem o Yamato E a Elisabeth Que são inscritos do Japão Que também são baloso Então vamos ver Não conseguiu pular Quase Foi por dois tiros, hein? Se pegasse mais dois tiros Opa Este Este Levou muita bala Da Sentry Ela quase foi de base Lembra que estou sem uma bica, galera? Porque é oito da manhã, tá? É oito horas da manhã E o server está com sessenta e sete Oito horas da manhã Opa Este aqui foi Nossa Está com um rocket E tudo mais Caramba A gente pegou da zoom, editor Merece um zoom, cara Que Bazucada Do Rick Do Henrique Do Rick Do Rick Padilha Meu Deus, cara Este aqui O Steve Engoliu o rocket, cara Mário Cracudo Mandando bala Até a Elisouza Conseguiu chegar Olha o Yamato Ah, não O Yamato está lá em cima Mas a Elisabeth está descendo Vai pegar o Mario Cracudo De costinha Certeza Pior Paypal É foda Eu não imaginava Que ia dar tanta treta Aqui, galera Nesse raid O Steve vai conseguir Pegar o loot Será? Nossa E pior que está quase Não Está lá na metade ainda Ó O Steve morreu Eu não vi quem matou ele Não vi quem matou o Steve Galera Não reparei Opa Mario Cracudo Levou os novento 700 de vidro blindado Mandado Removir esses Essas Decay Quando tem decay Assim que está podre Já Eu já pego e removo Bora, mano Ruxa roquetar Isso aí Ruxa roquetar Vamos botar pressão Né, galera Mario Cracudo Deletado Deletado O Mario Cracudo Pior Paypal Voltou Nossa Eles vão ficar bem Mas tem muito loot Bom aqui Armas separadas Jack O bom está aqui Lembrando, galera Joguem com chá Tá? Chá é vida Deixa eu ver aqui Como é que está esse loot Caramba Deu muito loot Vou esperar eles terminarem De fechar a base Acabou o metal, é? Eles deram muita sorte, galera Agora eles vão se fechar Bom, não tem mais ninguém aqui A gente pode zoar Quer ver? Gelou, né? Ah, que susto, mano Que susto, viado Achei que o cara Estava online, mano Primeira coisa que eu tirei É só as coisas A mão dos caras aqui, ó Só para dar um sustinho Agora já ficou de boa Consegui gravar o raid De vocês ainda Agora eu vou nessa Valeu, obrigado Por ter a boa arte É, tá certo Eles disseram que é raid online Mas os players na base Estão off Tchau 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 Tchau